Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje nós traremos o tema Fraternidade, Pacto de Amor Universal. Vamos basear o nosso estudo em uma mensagem que se encontra no livro Ideal Espírita, de autores diversos, Psicografia do Chico Xavier. E nós pegamos esta mensagem e outras de Emmanuel para fazer parte do nosso estudo como um convite para cada um de nós, para não só trazer novas reflexões, mas para também nos ajudar a esclarecer a nossa condição, para esclarecer porquê que aqui estamos, para nos ajudar a esclarecer o caminho que nós temos que criar, não só olhando as nossas necessidades, mas principalmente as necessidades do nosso irmão. Para esclarecer para nós, meus irmãos, o quanto que é valioso essas lições que chegam até nós, esses nossos irmãos que se encontram à nossa frente, que lutaram da mesma forma para vencer as suas próprias dificuldades e ir também assimilando paulatinamente o sentido, o movimento, o valor da fraternidade. Fraternidade é esta que circula em todo o universo, porque é uma lei de amor universal. Então, entre nós, criaturas, estabelecemos perante a nossa consciência um pacto a ser cumprido, um combinado a ser cumprido, um combinado de cuidado mútuo, um combinado de levar ao outro que se encontra em dor e sofrimento, o alívio necessário, possível, mediante as nossas condições. Por mais que a pessoa possa pensar que mantém possibilidades, por causa das suas dificuldades, por causa dos seus obstáculos a vencer, que estará distante do cumprimento desse pacto, da impossibilidade de realizá-lo, A doutrina espírita esclarece enormemente para nós que cada um de nós, seja em que condição nós estivéssemos, nós podemos trabalhar a fraternidade em nós, trabalhando com o nosso irmão. Então, quando nós pegamos aqui o termo que está no dicionário, nós vamos ver que fraternidade é um termo que vem do latim, frater, que significa irmão. Por esse motivo, nós podemos pensar que a fraternidade, então, exerce um grau de parentesco entre nós. Nós não dissemos que todos nós somos irmãos e somos verdadeiramente um pai único, que criou a todos nós, dando-nos a oportunidade de ascensão espiritual, de crescimento moral, entender as suas leis e sermos seus verdadeiros e fiéis trabalhadores na CEA. Nós temos aí o exemplo de nosso Mestre Jesus, que em todas as suas lições, cada passo, cada frase, sempre demonstrando a importância da fraternidade e a possibilidade da sua atuação no aqui e agora. Então, continuando os dizeres do dicionário, traz para nós que fraternidade é o laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade dos direitos entre todos os seres humanos. Então, todos nós e a todos nós é dado não só o dever, como o direito de exercer. Precisamos despertar para mais este ensinamento de Jesus. Em 2020, quando nós estávamos vivendo uma situação de grande reflexão, de grande mudança, ainda não tendo muita consciência disso, estávamos vivendo em 2020 a situação do Covid, a pandemia, que foi tomando uma larga escala, trazendo para todos nós muitas e muitas reflexões a respeito da nossa vida e da nossa conduta. Nessa época, foi criado, em dezembro de 2020, foi criado o Dia Internacional da Fraternidade Humana, que foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a fim de promover o quê? Uma tolerância cultural e religiosa entre nós. Vivemos um momento ainda de muita intolerância em todos os sentidos. Mas, meus irmãos, à medida que nós vamos assimilando os ensinamentos de Jesus, vamos aprofundando não só os estudos que a doutrina espírita nos possibilita, mas novas reflexões, onde, do conhecimento, nós partimos para a compreensão e para a vivência, a nossa vida toma um outro formato, a nossa trajetória toma um outro sentido. E por isso que nós vamos ver que sempre devemos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo de Alain Kardec, as suas missões que estão ali inseridas como um guia diário para nos auxiliar nessa caminhada perante as nossas dificuldades e tantos obstáculos a vencer. E nós vamos encontrar aqui, quando fala de trabalhar em nós a questão dos direitos e deveres, vamos encontrar no Evangelho, no capítulo 17, sede perfeitos, o dever. No finalzinho da mensagem, que quem traz para nós é Lázaro, Paris 1863, nós pegamos o final dessa mensagem que diz o seguinte, O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Então, nós podemos tentar entender este final aqui dessa mensagem, que vale a pena ler porque são vários ensinamentos, é que todos nós temos o dever de auxiliar ao nosso semelhante. Quando fazemos isso, sem interesse pessoal, nós sentimos a verdadeira fraternidade atuar em nós. É um momento de alegria, é um momento de alegreza, é um momento de comunhão com Deus. E aí estaremos cumprindo essa obrigação moral para com Deus. Vamos encontrar aqui, no livro Renovando Atitudes, do Espírito Ramédio, Psicografia do Médium Francisco dos Espíritos, no prefácio do livro, ele traz a seguinte colocação. Por que nós trouxemos isso? Já repetimos aqui mais uma vez, dificuldades a transpor, necessidades de acordar, de despertar para a nossa verdadeira rota aqui. E nesse livro, nós achamos interessante trazer isso para contribuir para mais um ponto da nossa intenção, quando no prefácio, a Média traz para nós. O Mestre sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade, dos esconderijos psicológicos que edificamos como métodos de defesa e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente para não assumir responsabilidades ou para camuflar nossas diversas predisposições. Então, Jesus, nosso Mestre e Amigo, por isso que também nas nossas orações, nós sempre podemos dizer que Ele é nosso Mestre, nosso Guia, nosso Medeiro, nosso Protetor, nosso maior e melhor orientador abaixo do Criador. Neste ordem aqui. Espírito esse, em condições de perfeição moral, acima de todos nós, que deixa em nós impregnado as suas lições para exatamente nós vencermos esses esconderijos psicológicos, esse mecanismo de defesa que nós criamos para justificar a nossa inércia, muitas vezes, a nossa má vontade para a atuação em direção à fraternidade ao nosso irmão tão necessitado. Ele coloca isso, o Ramédio traz para nós, como sendo uma condição ainda do espírito inferior, ainda muito apegada à matéria, ainda trazendo crenças que o limitam de alçar o bolso, que está em nós de forma inconsciente para, aparentemente, fugirmos das nossas responsabilidades. mas o Senhor é tão sábio misericordioso quanto o Pai, que através das suas lições e por conhecer a nossa intimidade, jamais, jamais pontuou qualquer dificuldade nesta. Mas sim, como espírito fraterno, como conhecedor do amor de Deus, ele, conhecendo a nossa intimidade, sabendo das nossas dificuldades, sempre nos estimulou à fraternidade e sempre irá nos estimular à fraternidade, entendendo, internalizando definitivamente como um pacto de amor universal por nós e pelo nosso semelhante, principalmente. Vamos encontrar aqui, meus irmãos, no livro Instrumentos do Ponto, a mensagem, o selo de amor, e olha que esse livro foi publicado em 74, então, por quase 50 anos, essas mensagens, onde Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos chama a atenção quando vai pedir a nós uma atenção especial sobre essa jornada, sobre o movimento fraterno a ser criado e construído em nós em prol do nosso semelhante, quando ele diz Então, meus irmãos, um dia após o outro, nós estamos tendo a oportunidade de aprimorar, de melhorar, de corrigir, de consertar, de aprender, de vivenciar esse aprimoramento. Porque tudo tem a sua hora, o seu lugar e a sua finalidade. E a nossa finalidade aqui também é construir o amor, é trabalhar em prol do nosso semelhante. Ele continua dizendo, Aproveita as semelhantes bênçãos, de conformidade com os padrões de Jesus, que passou entre nós, fazendo o bem. Que nos ama desde o princípio, e que permanecerá conosco a conta dos céus. Então, essa é uma garantia que nós temos. Igual temos a imortalidade, somos espíritos imortais, nós também temos a garantia desse cuidado até o fim dos séculos. Desse cuidado constante, incessante de Jesus, para nos auxiliar nessa caminhada, nessa trajetória. Mas ele fala que devemos aproveitar essas bênçãos que chegam até nós, dentro do padrão de ensinamento de Jesus, das suas lições. Ele continua, O Senhor, entretanto, não nos impõe fardos que não possamos ocultar. Não nos endereça problemas que não estejam aptos a resolver e jamais esqueçamos que a reencarnação traz o ser de amor de Deus. A abençoada oportunidade de crescimento espiritual, de ascensão moral. Devemos trabalhar o nosso intelecto, mas devemos não esquecer jamais do nosso lado moral. Nós precisamos trabalhar do nosso lado moral. Afinal, são as duas asas a serem desenvolvidas e a terem a ascensão. Então, Emmanuel continua assim, em benemérico esquecimento, enriquecendo-nos de bênçãos, de reaproximação, fraternidade e serviço. a fim de executarmos sem percalços invencíveis o trabalho de nossa própria redenção. Então, toda essa manifestação de Jesus, a direção é ajudar-nos, nós que ainda nos encontramos numa condição de inferioridade, de equívocos da nossa passagem, que estamos aqui de passagem, aqui um ordem que nos recebe para o aprendizado, para o crescimento espiritual e moral, como dissemos, e para que nós possamos fazer esse trabalho da fraternidade, que trará com toda certeza, alívio na nossa jornada, tomado de consciência, maturidade psicológica e espiritual, e nós estaremos alçando em Deus. Então, vamos sempre lembrar daqueles irmãos que estão na retaguarda e aqueles que estão à nossa frente. Os que estão à nossa frente, sempre olhando para nós e para os que estão em condição, talvez, menor que a nossa, com mais dificuldades, apenas isso, lançando esse olhar, essa mão, esse abraço, esse movimento fraterno para nos ajudar a vencer nas nossas dificuldades, dificuldades essas, meus irmãos, precisa ficar bem claro, dificuldades essas criadas por nós mesmos. Jamais um pai, Jesus, ou espiritualidade superior, colocou ou coloca ou colocará em nosso caminho algo que será impossível de vencer. A dificuldade está em nós, porque pede de nós, diariamente, dia após dia, um esforço constante na direção do bem, na tomada de consciência do caminho que verdadeiramente temos a filhar. E por isso, no livro Consolador, foi perguntado a Emmanuel, quando a gente fica pintando na queixa, na lamentação, nas dificuldades, e tenta ficar neste lugar que ele é temporário, porque à medida que nós vamos caminhando, vamos perceber que não justifica permanecer nesse lugar, que precisamos caminhar a lei do progresso, que é uma das leis morais, está aí atuando sobre nós, como todas as outras leis criadas pelo nosso Pai Eterno, dizer o Pai de Oso, para ajudar-nos na nossa ascensão. Então, quando foi perguntado a Emmanuel, no livro Consolador, a pergunta 347, a seguinte colocação, a terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? A terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? Emmanuel responde, com muita propriedade, a terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos Espíritos encarnados. Então, estamos todos aqui passando pelas lições para o aperfeiçoamento e para a regeneração ser efetivada em nós. Então, ela deve ser considerada como uma escola de fraternidade. As almas que aí se encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes colimam o resgate de dívidas asas penosas. Então, nós estamos aqui, em sua maioria, comprometidos moralmente porque, em um momento ou vários momentos de rebeldia, apoiado no orgulho, na vaidade, no egoísmo, nós nos rebelamos e precisamos de, então, de processos, de mecanismos, através de tarefas purificadoras para melhorar essa nossa condição. Daí, o motivo de a maioria continua Emmanuel dizendo para nós. Daí, o motivo de a maioria encontrar sobre amargo, sobre sabor amargo nos trabalhos do mundo, que lhes afigura rúdica e intenciária, cheia de gemidos e de aflições. Então, esta visão que pode perdurar em nós ainda por um tempo, é apenas a nossa visão, o nosso modo imperfeito de viver, as ações purificadoras, os lugares onde nós estamos, as pessoas, o tempo, todos eles como fatores de purificação e de melhor e crescimento para nós. Mas a nossa visão ainda equivocada, baseada, como nós dissemos, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, esconde, criamos então aqueles métodos, aqueles modos psicológicos que Jesus traz para nós aqui, fugindo das nossas responsabilidades, que não dá para viver eternamente, aqui muitos de nós vai ver a terra como se fosse uma penitenciária, mas na verdade é um lugar de fraternidade, de regeneração, para vencermos as nossas dificuldades e deixar os gemidos e as aflições serem vencidas pelo amor, pela luz, pelo dono de Jesus. A verdade protestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos, porém, cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Nós não estudamos, Jesus não disse que onde estariam os nossos valores, aí estariam o nosso coração? Então, onde estão os nossos sentimentos e o nosso entendimento? O que nós estamos fazendo? Qual aproveitamento nós estamos dando a essa geração? Ele fala que em cada espírito vai ser visto como ainda um momento de penitenciar ou de prisão, a liberdade limitada ou como um lugar fraterno e luminoso, um lugar que vai ser uma escola de purificação, uma escola de fraternidade. Meus irmãos, à medida que vai clareando para nós a realidade que não há que contestar que a nossa realidade é de espírito mortal e que todos nós temos a possibilidade de perfil o amor verdadeiro em nós, de formalizar esse pacto do amor universal através da fraternidade, nós vamos mudar a nossa jornada. E Emmanuel encerra então a mensagem assim, mas na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos filhos no caminho do progresso e da redenção. Com rebeldia, vocês rebeldiam, aceitando, querendo um do, meus irmãos. E quanto mais, nós tirávamos de nós a rebeldia, voltamos a dizer, baseada no algum na vaidade para a sofrimento. E nós estamos no momento certo, na janela certa para a nossa mudança, nossa redenção. No livro Consolador, novamente a pergunta fez isso, em 50 graus, foi feita a seguinte pergunta para Emmanuel. Pode a fraternidade manifestar-se sem abneração? Tem como exercer a fraternidade sem haver abneração? Emmanuel responde para nós, fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em toda cooperação verdadeira, ou seja, nós teremos que fazer sempre de forma sincera e legítima. Em todos os trabalhos da vida e em toda cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo. Dando testemunho de abneração, sem o qual a fraternidade não se manifestaria de modo de alguém. Então, a possibilidade é nossa, não tem que haver personalismo. Nenhum de nós estará ou já fez, se já fez, quatro, não estará em momento algum fazendo favor ao nosso amelhante. Nós estaremos fazendo favor a nós mesmos, nós estaremos passando por esse buru necessidade, necessidade, por nossa necessidade, por causa da nossa remuneração. Então, abneração não pode haver para personagens. Fraternidade se manifesta através da abneração, que é um caminho natural de para todos nós. Por isso, meus irmãos, que nós trouxemos aqui para nossa reflexão também no livro ideal espírita, psicografia do Chico, aliás, que tem várias mensagens de escritos diversos, nós pegamos a mensagem de Meimei, e a mensagem intitulada Mensagem do Homem Triste. Vamos, então, ler a mensagem que para nossos passaste por mim com simpatia, mas quando me viste os olhos parados, me dagaste em silêncio porque valiai de rua. Talvez por isso, estu gaste o passo embora te quisesse chamar a palavra esmorecer na boca. É possível ter o suposto que desistir do trabalho, então, ainda hoje, bati em vão de oficina a oficina. Muitos disseram que ultrapassei a idade para ganhar dignamente meu pai, como se a natureza do corpo fosse condenação à inutilidade. e outros, desconhecendo que vendi minha roupa melhor para aliviar a esposa doente, despediram-me apressados, acreditando-me vagabundo sem profissão. Não sei se notaste quando guarda me arrancou a contemplação da vitrine a gritar-me palavras duras qual fosse o vulgar malfeitor. Crê, porém, que nem de leve me passou pela mente a ideia de furo. Apenas admirava os bolos esforços, recordando os filhinhos a me abraçarem com fome quando retorno à casa. Ignoro se observaste as pessoas que me endereçaram gracejos, imaginando-me embriagada porque eu tremesse, encostado ao poste. afastaram-se todas com o manifesto desprezo, contudo, não tive coragem de explicar-lhes que não tomo qualquer alimento a três dias. A ti, porém, que me fitaste sem eu, ouso rogar apoio e cooperação. Agradeço a dádiva que me espelhas, me encanto, acima de tudo, em nome do Cristo que dizemos amar, peço que me restituas a esperança. A esperança, a fim de que eu possa honrar com alegria o dom de viver. Para isso, basta que te aproximes de mim, sem asco, para que eu saiba, apesar de todo o meu infortúnio, que ainda sou teu. Então, aqui, meus irmãos, eu trouxe essa mensagem porque a considerei como comovente, como mais um chamado para o despertar. Muitas vezes, nós passamos pelos nossos irmãos que se encontram em situações de dificuldades, seja de aparência ou qualquer outra manifestação, e nós temos atitudes semelhantes a essas da mensagem. Mas não os esqueçamos, são nossos irmãos. E por isso que, para fundar o nosso estudo, Dona André Luiz, neste mesmo livro, ele nos convida para a reflexão. E essa mensagem é Amor, Pacto do Amor Universal, Fraternidade. Então, Dona André Luiz traz a colocação que é a seguinte, você será sempre o principal sobrevivente de seus dias, caligenidos e suspiros frustrados, decidindo-se a servir realmente. O amor puro é a síntese de todas as harmonias conhecidas. a fraternidade, o pacto de amor e a univerção entre todas as criaturas perante o Criador. Nossa alegria somente lhe seja em conjunto com a alegria de nós. Com o Espiritismo nasceu na Terra, a fé raciocínica. Vê, você, portanto, interiormente está livre para ajudar a você mesmo, consciente qual se encontra de que auxiliar com desinteresse aos outros é interpretar vivamente a filosofia de Cristo e consolidar a segurança do próprio bem. Então, aqui, meus irmãos, encerrando o nosso estudo desta noite, nós agradecemos a todos por nos ouvir e pedimos que Jesus possa nos auxiliar como nosso mestre, como nosso amigo maior, como nosso guia e modelo, como dissemos no início do nosso estudo, possa aproximar de nós cada vez mais, ajudando-nos a dissipar de nós nessas dificuldades, nessas dores que ainda insistimos em deixar crescer herança, porque a partir do momento em que buscamos verdadeiramente a caridade, o olhar fraterno, como a mensagem do nosso irmão, que no final nos chama de irmão, se olharmos assim para o outro, lançaremos a serenidade, lançaremos as bênçãos de nosso Senhor Jesus em profusão. Por isso, Senhor, nós os pedimos, ajudamos, mais uma vez, a vencer as nossas dificuldades, dificuldades essas, Senhor, que estamos tomando consciência, que foram criadas por nós mesmos, mediante os nossos movimentos de rebeldia, apoiados no orgulho, na vaidade, no ilusão, que nós possamos, Senhor, dissipar de nós essas mazelas e voltarmos o nosso olhar para o nosso irmão, um olhar fraterno, onde a fraternidade será o nosso laço de união e que possamos, então, receber o teu abraço, e a tua proteção para termos a verdadeira coragem, Senhor, de alcançar esse objetivo, filhando o caminho do amor e da luz. A tua paz permanece com todos nós, hoje, agora e sim, assim seja. e a tua paz e a tua paz Obrigado.